Já começou a ser feito o recadastramento no Cade Único, aqui em Santa Catarina. É um pré-requisito para ter acesso aos programas federais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Carteira para Idosos. Em Blumenau, até as redes sociais estão sendo usadas para alertar sobre o processo. É assim mesmo. Tem que fazer o agendamento e esperar um pouco para o recadastramento. Pode até levar um certo tempo, mas sem essa atualização dos dados, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ficam sem um benefício por um tempo, até regularizar a situação. Existe uma série de benefícios que cada vez mais vão estar vinculados ao Cade Único, que é exatamente a condição de nós sabermos com certeza a real situação de cada família, principalmente socioeconômica, que é o fundamental para que a gente possa continuar oferecendo esses recursos e esses benefícios. É por isso que em Blumenau tem representantes de 2.772 famílias que vão receber uma carta de convocação para atualizar o Cade Único. A equipe da CEMUDES até atualizou as redes sociais para chamar a atenção para este procedimento. Só em Blumenau são 11.607 famílias inscritas no programa. Mas atualizar o cadastro vale para todos os beneficiados em todo o Estado. Por isso, as dicas daqui são importantes para todos os inscritos no Cadastro Único. Por algum motivo, pelo banco de dados do governo federal, algumas realidades foram constatadas e é necessário que as famílias então compareçam nos centros de referência de assistência social para consolidar essas informações e evitar que elas percam exatamente o acesso aos benefícios.